Bom dia, Vede Paula, bom dia, gente amiga. Muito ainda pode fazer o governador Reinaldo Azambuja pelo enfrentamento à pandemia, até porque não se sabe o tamanho da próxima cepa e nem quando todo este pesadelo vai passar. Como todos os demais gestores, Reinaldo cometeu equívocos, nenhum, entretanto, fora de seu objetivo obstinado de salvar vidas, de impedir o colapso do sistema hospitalar, de garantir assistência médica para todos, muitas vezes no limite das possibilidades do Estado. A grande sacada do governador foi, entretanto, não usar a crise para fazer política. Seguiu rigorosamente os critérios e protocolos da gestão tripartite do Sistema Único de Saúde e sem perder o foco na retomada à normalidade. Após a criação do Mais Social, que entrará em operação agora em julho, com benefício a 100 mil famílias de baixa renda, o governo lançou o programa de incentivo aos três setores mais afetados pela crise, bares e restaurantes, cultura e turismo, num pacote de quase 800 milhões de reais. E para completar, o governo acaba de anunciar a antecipação da metade do 13º dos 79 mil servidores do Estado. São mais 250 milhões para fazer nossa economia andar. Como anda a vacinação onde continuamos em primeiro lugar? Estou certo ou estou errado?